É o seguinte, a Feicon foi criada para apresentar conhecimento, inovação, distribuir conteúdo e impulsionar negócios. E para esse ano de 2022, a programação é mostrar as principais novidades, tendências, produtos e soluções do mercado com aplicações na Trássica. E tem mais, também vai fazer parte dessa programação uma grade de conteúdo técnico de qualidade para capacitação técnica e profissional. E agora vem a parte mais legal, gente. Eu vou mostrar tudo isso na prática para vocês, na exposição da São Gobã. Então vem comigo que vai ser incrível. Tá decidido, vamos começar. Vou pelo corredor mesmo, gente. Muita confusão. Começa aqui, ó. Corredor G. Aí vou olhando, o que eu vejo bacana? Paro, mostro para vocês, fechou? E aqui, ó. Já tem um negócio bacana. Esse é o telefone acústico. Bacana. Isso que é importante. Quando a gente fala de chuprem também, ilha, janela acústica, os negócios acústicos. Bacana. Gente, olha que interessante. Essa galera aqui é uma indústria só de escada de obra. Escada de obra é importante, né? E a gente tem uma escada boa. Total diferença. Olha só que bacana. Tem até aquelas escadinhas, sabe, pequenininhas? Gostei. Nem sabia que tinha isso não. A indústria só de escada. E essa daqui, com 20 metros de altura? Morro de medo. Subo, não? Eu subo. Quando subo, eu subo assim, ó. Sabe aquela obra que você tem que subir? Que o filho da mãe não botou um andando, um negócio direito? Eu subo assim, ó. Morro de medo. Galera de banheiro. E aqui os negócios bicomponentes. Bicomponente é legal. É bacana. Tubo, normal. E aqui, ó, mais gente de prateleira com corte de televisão. Olha que interessante. E mais prateleira. Eu não sabia não, gente. Dá pra ganhar dinheiro com prateleira, sim? Isso aí é novidade pra mim. Isso aí eu não sabia não. Gente, achei uma empresa aqui bacana. Que eles trabalham com o XPS. O XPS é aquele material super térmico e acústico, né? E a gente usa muito no Aces. Tipo assim, o XPS é o upgrade do EPS. No Aces a gente usa muito. Nas fachadas, principalmente. E aí eles fizeram uns protótipos aqui que eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui eu gostei mesmo. Ó que legal. Aqui eu acho que é pra sistema de laje. Ó. Aqui tem piso, né, de concreto. Intermeabilização. O XPS, um plásticozinho da Samaloni e o contrapiso com uma calinha bacana, né? Esse aqui é no USB. Ó que bacana. Você bota no USB e aqui já tem direto. Aqui é um tapetinho, né? Um rolinho. E o piso vinílico. Aqui, ó. Quando tiver em telha. Bacana, gostei. E ali é uma telha normal. Aí aqui, ó. Aqui tem outros protótipos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. O XPS com uma placa cimentícia. Animal. Isso aqui pra fachada é top, hein? Top. E esse aqui? Esse aqui é o Eifes. Tcharam! Eifes. Então o que que a gente tem? A placa de XPS. Colado. Vocês estão vendo? Impermeabilização. Tratamento na impermeabilização. Aí aqui, ó. Aí por cima do XPS a gente faz o Base Coat. Vocês estão vendo? Ó as camadas. Que legal. Olha o desse lado aqui. Em cima da USB. Gente, adorei. Ficou muito bom. Em cima da USB também dá pra fazer. Dependendo, né? Do que você tiver de impermeabilização. Você cola por cima. Bota na fachada pras áreas externas. Amém. E ó. Isso aqui? Porta. Pra porta acústica. Ó. Esse aqui é o XPS. Eles colam. Muito bom. Muito bom. Incrível. Gente, olha que interessante. Lembra que eu falei que o XPS era bem superior? Essa comparação eu nunca tinha visto. Botaram água aqui no meio. E vedaram pro silicone as duas placas. E aí, olha só. A água passou através por capilaridade da placa de EPS de um lado pro outro. Olha que incrível. E aqui onde tem o XPS, isso aqui deve ser só infiltração. Mas não tem esse índice de absorção de água e passa de uma superfície pra outra. Por isso que o XPS é um negócio muito incrível. O desempenho dele é bem maior, viu? Gente! Quem é a louca das ferramentas? Quem? Eu posso até não usar. Fica assim na parede. Mas olha o que eu achei. Cartefila. Cartefila. Me patrocina. Manda presente lá pra casa. Não quiser nem pegar nada. Eu só mando esse negocinho. Manda aquela bota, aquele cinto, aquelas ferramentas animal. Que eu prometo que eu vou usar todos os dias. Eu posso nem ir na obra, mas eu prometo que eu vou usar tudo que vocês mandarem. Vamos fazer um tour? Esse aqui eu vou fazer um tour detalhado pra vocês. Gente, olha quanta ferramenta bonita. Caixa bonita, ferramenta bonita. Olha a serra. Olha a serra. O que é isso aqui? É martelete de bateria. Uau! Ih, olha essa parafusadeira. Não tô atrechando. Ih, olha a bola de neve. E aí, cara, tudo bem? Bate aqui. Uhul! Gente, que negócio incrível. Olha o soprador. Não usa pra nada soprador. A gente não usa, não. Olha aquela máquina de lixar. Gente, a serra de árvore. Também não usamos, não. Tô chocada. E mais pra cá? Vamos dar a volta. Ó, definitivamente as ferramentas todas leves, práticas. Gente, martelete de bateria. Onde é que a gente encontra isso? Isso é novidade. Eu nunca tinha visto, não. E as baterias gigantes que duram um milhão de horas? Parei. Parei. Incrível. Vale a pena. Depois você pesquisa mais. Se você não conhece a Caterpila, pesquisa sobre as ferramentas deles. Porque eles são muito bons. Aqui, ó, gente. Várias outras também. Lindo, né? Apaixonado. Turna Wonder finalizado com sucesso. Gente, que negócio maravilhoso. Vocês viram, né? Planeta das ferramentas. Aqui, ó. Ó, âncora grande, fixações. E agora a gente vai pra outra aqui, tipo assim, a galera pira, né? O que que é a galera pira? Como é que? Galera pira. Gente, loucura das ferramentas. Se você gosta de ferramentas, você não tem. E tem, tipo assim, robô que mexe. Cara, eu passei na frente no robô que lixa a parede. E esse aqui, ó. Cara, que eles testaram. Quebraram um monte de negócio. Bizarro. Tô chocada. Muita ferramenta, gente. É outra história incrível. Nenhuma deu da Bondera. O da Bondera é megalomania. Agora a maquita aqui também tá chão. Show mesmo. Aqui, ó. Vamos olhar de novo. Viu só? Aí tamo passando ali no fundo, ó. Sabe o que é aquilo ali? Casa de Cerâmica. O pessoal do tijolo, da alvenaria, todo feliz que subiu uma casa em uma semana. Eu falei, vamos pro Steel Frame, né? A gente faz isso aqui. Dois, três dias. E olha lá. E eles tudo comemorando. Os negócios que não dá pra acreditar não. Aqui, ó. Grampo de alvenaria. Hum, vamos falar pra eles. Vira a página, gente. Vira a página. E onde é que eu tô passando aqui agora? Qual é a sua laranjinha? Arcelor Mittal. Gente, quase. Todas as obras de Steel Frame eu uso o aço deles, viu? Vou ser bem sincera. Deles e da CSL. É muito boa a qualidade. Tem garantia. E eles têm muito material legal pra radiar. Ali tem o Dramix. Vou te mostrar o que é Dramix se você não conhece. É bem interessante. Ó que legal. O Dramix, tá vendo? Parece esse clips. A gente coloca ali no radier. Aí não precisa de malha de aço. É muito legal. Eu já fiz radier com esse material mais de uma vez. Super prático. Você mistura no concreto e... Foi. Tá bom. Viu só? Como todo mundo sabe, a Sangoban é fabricante que fornece materiais e as melhores soluções para os setores da construção no mundo todo. São produtos que podem ser encontrados em todos os lugares e no nosso dia a dia. Como, por exemplo, edifícios, transportes, infraestrutura e em várias aplicações industriais. São produtos de extrema qualidade, segurança e alta performance. E eu vou mostrar tudo isso agora mesmo pra você. Vou fazer alguns takes aqui do stand. Vou mostrar algumas coisas práticas. Sabe aquele negócio que a gente toca e vai? Inclusive a equipe que tá ajudando no atendimento. Vou passar um deles também, né? E você acha que acabou? Nada disso. Aqui na Feicom eles estão dando diversas palestras. E hoje o encontro vai ser com a VMC, o Varejo em Ação. Vou mostrar pra vocês um pedaçozinho da palestra que eu dei pra eles. Mas tá principalmente lá no YouTube deles, do Parceiro da Construção. Essa palestra vai abordar como o mercado do varejo tem mudado constantemente nos últimos anos e as empresas desse mercado que estão apostando cada vez mais em estratégias focadas no consumidor. Vão ser compartilhados alguns cases de sucessos e novas modalidades de negócio. Onde as lojas estão reescrevendo o futuro do setor da Construção Civil. Se liga aí no trechinho que eu preparei pra você. Quando a gente vai fazer a famosa cooperação, a alcanaria versus a surpresa, quantas vezes vocês já viram cliente perguntar Ah, mas isso aí é bacana, mas e comparado com a organaria? Quanto fica? É mais resistente? É mais fraco? Dura menos tempo? Dura mais tempo? Como é que é? Porque é mais rápido, eu sei. Isso todo mundo sabe, né? Que é o mais rápido. Agora, por que eu devo usar isso na minha aula? E exatamente, exatamente por esse motivo que eu trouxe, né? Uma visão sobre diferenciação. Eu vejo diversas pessoas na dúvida, né? Trabalho ou não trabalho com isso? Ah, eu trabalho com chifreio, mas eu trabalho também com a organaria. E não é criado um fator de diferenciação efetivamente. E hoje, diferenciação no mercado é o que te traz mais destaque, mais oportunidade. Você ser especialista no que mais ninguém é, isso é uma verdadeira vantagem do que eu assisti. É com grande alegria e orgulho que eu finalizo mais um evento de grande sucesso. Eu quero agradecer aqui aos meus parceiros da Sangoban pela oportunidade e por essa experiência sensacional. E para quem quiser saber mais, a FECOM acontece em São Paulo. São quatro dias incríveis de muita exposição. Lógico, há muitas informações e muito conhecimento. E posso te dizer, vale a pena vocês pesquisarem e conhecer mais sobre o evento para poder participar nos próximos anos, né? E se você tem alguma dúvida ou curiosidade sobre a FECOM, não deixa de comentar aqui embaixo nesse vídeo comigo, que eu vou estar respondendo todos vocês. E para não perder o costume, me siga nas redes sociais vizinhas e se inscreve aqui no canal. Deixando seu like e ativando as notificações, porque mais em breve a gente vai ter outros eventos incríveis aqui no canal da Dama do Gesso. Fico te aguardando no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima!